Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente aqui do canal que eu já não tinha gravado faz tempo, faz tempo que eu não faço comprinhas assim, vocês sabem que a gente tá fazendo uma casinha pra gente e eu precisava muito de coisas pra decoração e tal, porque eu me mudei e saí lá do apartamento, então as coisas que eu tinha eu me desfiz de quase tudo, então eu vou precisar comprar bastante coisas e hoje foi dia de comprinhas de decoração, tá? Eu não comprei nada de panela, prato, essas coisas, porque hoje eu deixei mesmo pra decoração, eu não comprei muita coisa também, porque eu não quero assim, sabe gente, a casa é cheia de muita informação, sabe? Então eu comprei pouca coisa, são coisas assim que eu sei onde eu vou colocar e tal, então eu vou mostrar tudo pra vocês e bora pro vídeo. Olha, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês foi o que eu comprei pra cozinha, né? Eu não sei se tá aqui, gente, mas eu vou mostrar pra vocês assim aleatório, tá? Eu comprei esse negócio aqui pra mim decorar a minha cozinha, eu vou fazer uma bancada de mármore, então eu quis comprar esse negócio aqui pra me pôr o papel toalha, tá? Aqui vai o papel toalha, ó, e aqui tem essas, tipo chaleirinha, né? O Giuseppe tá ali brincando, gente, eu tenho que deixar ele brincando ali, porque senão ele vai querer mexer nas coisas, então ignorem o barulho, tá? Porque ele tá jogando bola. Olha, tem essas, acho que é chaleirinha, não sei o que que é, mas ó, bem de cozinha mesmo, achei uma gracinha, gente, eu amei. Isso aqui, ele é tipo um inox, né, Miri? É inox. Tipo um inox, sabe? É bem resistente mesmo, então eu vou comprar, eu gosto de papel toalha, sabe? Que é de rolo, que é bem mais resistente, né? Então, ó, primeiro item pra minha cozinha. Esse aqui pra mim é um item de decoração, porque ele vai ficar, né, ali, talvez na bancada, não sei. Não, na bancada não, né? Vai ficar no meu armário de cozinha. Que legal! Ó, próximo item que eu comprei pra decoração do meu armário também. Esse aqui eu considero mais como item de decoração, gente, porque ele vai ficar à mostra, né? Coisas que eu não, que nem panela não vai ficar à mostra, né? Então, esse aqui vai ficar mais à mostra, ele vai pegar a decoração mesmo, olha, eu escolhi esse potinho aqui pra pôr açúcar. Tem esse negocinho aqui em cima, que é uma tampinha. Ah, eu não vou conseguir destampar. Ah, consegui. Ó, é uma tampinha. Aí tu coloca o açúcar aqui e derrama, né? Se for uma receita, algo do tipo. Achei muito prático, muito legal, gente. Eu vou falando pra vocês também os valores, tá, gente? Porque muita gente gosta de saber os valores, né? Ó, esse daqui custou R$7,00. Olha. Custou R$7,00. Eu achei muito, muito, muito barato mesmo. E esse daqui custou R$5,00. São coisas bem acessíveis, né, gente? Que a maioria das pessoas podem comprar. Eu não gosto de comprar coisas caras, não. Porque eu sou mais da economia, né? Porque eu não tenho tampinha assim para gastar. Olha isso, gente. Isso aqui é um bem maior. Deixa eu comparar aqui os tamanhos, olha. Bem maior. É pra café. Eu não gosto de café... Café de passado. Mas o Jeff gosta. Pra mim faz mal, gente, porque é muito forte. Mas o Jeff gosta. Então, eu comprei, olha. Esse pote aqui, ele não tem um buraquinho, tá? A gente destampa, né? E são uns vidros muito bons. E o terceiro potinho, que vai ficar no meu armário. É esse daqui. Que é pra sal, olha. Açúcar, sal e café. Gente, minha unha tá descascando, tá? Mas ignorem. Pra sal, ele é bem menorzinho, olha. Também não tem o buraquinho em cima, né? Eu achei muito, muito legal esse aqui. Eu adorei esse kitzinho, olha. Vem três. Muito legal mesmo. Eu escolhi cores, é... Cores mais, assim, escuras. Porque eu não gosto, sabe? A gente tem uma florzinha muito colorida. Nada contra quem gosta, né? Eu não gosto. Pra mim, eu não gosto. E daí eu comprei cores mais escuras, assim. Pra não ficar tudo colorido, né? Panos de pratos, essas coisas. Guarda na água, também não gosto. Já esse daqui... Olha, esse daqui é pra decorar... Pra que que era, né? Esse aqui é pro banheiro? Eu falei pro banheiro. Esse aqui é pra cozinha, ó. Custou... Ai, gente, o pote de sal também foi cinco, tá? Esse aqui custou sete reais, olha. Ele é um vasinho de porcelana. E eu vou colocar ele na cozinha, tá, gente? Eu falei pra mim que era uma chaleira, mas não é. Achei aqueles negócios de molhar, sabe? Ó, tem essa plantinha aqui. Muito bonitinha. E esse daqui eu acho que vai ficar na cozinha. Comprei bem pouca coisa pra minha cozinha, gente. Porque eu já disse pra vocês, não quero muita informação, né? E esse daqui é pro banheiro, gente. Olha, é um... Eu não sei se planta esse. É cacto? Não sei. Tem vários tipos, né, de cactos. Comprei, achei uma gracinha. Ó, eu acho que eu vou deixar esse aqui no banheiro. Não sei se isso daqui combina com o banheiro. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Qual que vocês preferem pro banheiro? O cacto? Ou eu acho que esse aqui é uma suculenta, né? Ou o vasinho de regar, não sei. Me tem dicas aí, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei... Não. Isso aí daqui, gente, é pro meu... Pra minha estante, olha. Comprei pra pôr na minha estante da TV. Um vasinho... Um... Me fala um... Padrinho, né? Comprei nessa cor aqui, rosê. E ele custou R$7,00 também. Cada vasinho for R$7,00 também. Aí, pro meu banheiro, eu comprei esse organizador preto. Parece um cesto, né? Só que ele é de plástico, olha. Esse organizador preto. Ele é bem grandinho. Eu acho que eu vou colocar rolos de papel higiênico dentro, gente. Eu não sei o que eu vou colocar ainda dentro dele. Se eu vou pôr sabonete, essas coisas. Mas eu comprei esse organizador aqui. Ó, e custou R$7,00. A maioria das coisas foram R$7,00. Eu achei muito em conta mesmo o valor. E aí, gente, esse negocinho aqui, ó. Que eu comprei. Ele foi R$7,00 também. Ele é um... Quase derrubei. Esse daqui, gente, é um porta-joias. Custou R$7,00. Mas eu vou usar ele pra pôr sabonete, ó. No banheiro, tá? Eu achei uma gracinha. Eu vou comprar o sabonetinho, né? Pôr ali pra lavar as mãos. Ou... Não sei, gente, o que eu vou fazer com ele. Se é pra sabonete, que eu tô pensando em comprar sabonete líquido. Talvez eu deixe o sabonete aqui. Não sei o que eu tô fazendo. Mas ele é um porta-joias. Só que eu não uso joias. Então, pra mim, não vai ter muita utilidade pra isso, né? Mas eu comprei pensando em pôr o sabonete. Mas agora me veio na cabeça que colocar sabonete líquido. No banheiro, pras divididas. Agora, eu acho que isso aqui é a última coisa que eu comprei. Não sei se tem certeza. Acho que é. Esses três vasos aqui. Custou R$7,00 cada um. Olha, tem esse daqui. Ele é pra pôr na minha estante de TV. Pra estante, eu comprei só os três vasos e o quadro, gente. Tá? Comprei os três vasos. Eu queria bastante tempo já esses vasos aqui. E eles foram R$7,00 cada um. Cheguei barato. Ó, o outro é um pouquinho maior. Um pouquinho maior que aquele ali. E aí tem o grandão. Não, esse aqui é o do meio. Ah, será que eu peguei do mesmo tamanho? Não é do mesmo tamanho, né, Miri? Deixa eu ver. Não, acho que é menor. É um grandão, médio e pequeno. Olha, gente. Que lindo esse. Esse aqui é o menorzinho. Mas esse aqui não foi R$7,00. O jogo não, tá? A gente foi cada um. R$7,00. Tem vários outros modelos lá. Mas como eu falei pra vocês, eu escolhi umas cores mais escuras. Pra não ficar muito coloridão, né? Eu acho que foi isso. Aí eu passei na farmácia, a gente comprou esse lenço aqui do Giuseppe, que foi R$5,00. Mas esse aqui não tem nada a ver. Ah, é uma bola. Giuseppe quis uma bola na loja, tive que comprar a bola pra ele. E... Acho que é só, né, Miri, que eu comprei. A Miri comprou as coisinhas pra ela também. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas pra decoração da casa. Ainda falta decorar o quartinho do Giuseppe, que eu deixei separado porque eu vou comprar em outra loja, né? Coisinhas de criança mesmo. Quadrinhos de criança. E também acho que a decoração do quarto vai ser de carrinhos, eu não sei. A gente vai comprar uma coleção de carrinhos pra ele. E o meu quarto, eu não sei se eu vou decorar ou não. Vou deixar ele mais simples. Aí não sei se eu vou deixar simples o quarto, se eu vou decorar com alguma coisa. A gente tem que pensar. Por enquanto eu comprei pra cozinha, pra sala e pro banheiro, tá, gente? E foram essas as comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, meus amores. Um beijo, tchau e até a próxima.